Beleza, mano, eu espero com você e hoje vamos para um assunto extremamente chato, mas eu quero pedir por gentileza que, cara, é fundamental que você deixe o seu like, compartilhe essa informação, me siga no meu novo canal, que vai estar o link na descrição. Por que, galera? Porque quanto mais likes, mais viu esse vídeo pegar, mais gente vai ver e quem sabe assim a gente consiga mais força para encher o saco da Mutum. Por que? Para quem não sabe, amanhã iria lançar, vai, iria não, vai lançar a skin nova do Granger, a skin Legend dele. E até ontem, cara, até ontem, dia 21, tudo indicava que essa skin Legend ia para aquela roleta mágica lá, Legend, onde ao atingir mais ou menos 200 giros, você pega uma skin Legend com a pedrinha lá, tudo bonitinho. Para quem não sabe, para quem é mais novo, só para chegar a 200 giros naquilo ali, vai uma grana lascada, cara, tudo em torno ali de 300, 400, 500, 600, 700 reais, galera. Sim, eu vou dar um exemplo para vocês. Há anos atrás, deixa eu ver, há uns dois anos atrás, eu fui, eu peguei assim, galera, mano, eu estava, eu tinha um amor muito grande pelo game e tudo mais, eu era bobinho, eu não conhecia os defeitos de ninguém. E bobinho, eu fui lá e, mano, peguei assim, 600 reais, pá, à vista, mano, e comprei a skin Legend do Gord, que era um dos personagens que eu mais gostava e tal, tal, e paguei, mano, 600 reais e paguei mesmo. Porque, cara, eu tinha o meu emprego, tal, tal, o canal era um hobby, então o que eu fazia antigamente? Toda a grana que entrava através do canal por doações, tal, tal, enfim, era uma bagunça lascada esse canal aqui. Eu pegava e convertia o dinheiro para a minha conta, sem problema algum, beleza. Só que a partir do momento que eu comecei a levar o canal um pouco mais a sério, comecei a valorizar mais o meu dinheiro, obviamente eu parei de gastar com o Mobile X e comecei a descobrir os problemas do game, com, por exemplo, servidores vivem instáveis, aí comecei a me tocar que os preços das skins são extremamente abusivos, comecei a perceber também que a nossa comunidade não evolui nem um pouquinho no questão nível de jogabilidade, a Mutum, como eu posso dizer, ela não faz uma fila solo Q, a fila do game era extremamente patética, e deu uma melhoradinha, mas ainda é ruim, principalmente para quem joga solo, é pífio, então no decorrer dos anos o encanto pelo Mobile X foi acabando. E o que acontece? Essa roleta, que é a roleta mágica, que já é cara, mas o que acontece? A Mutum lança mais ou menos um herói na Legend lá, por ano mais ou menos, então dá tempo de, querendo ou não, a gente compra um diamantezinho aqui, compra um membro estrela ali, a gente vai ganhando os giros grátis e vai roletando, certo? Beleza. Então muitas pessoas já tinham uma pedrinha, para si que lançasse a skin do Granger, por exemplo, pega a skin do Granger, e eu era um deles. Eu tinha ali mais ou menos, eu tenho uns 185 giros, então se eu colocasse lá mais uns 30, 40 reais, eu ia para 200 giros, pegaria uma pedrinha, e eu ia adquirir a skin Legend do Granger, porque o Granger já faz algum tempo é o meu meio, acho que para quem assiste as lives no canal sabe que é o herói que eu estou usando mais, o herói que eu estou mais tendo vitórias, o herói que eu mais venho me divertindo, e eu imagino que muita gente vem nessa vibe que eu estava. Porém, meus parceiros, essa skin, ó, essa daqui é a página Noa Leaks, é uma página de notícias brasileira, eu aconselho vocês a curtir, vir e mexe aqui, eu falo dela no canal. Basicamente, olha o que aconteceu para criarem essa skin do Granger. Aqui, ó, Muto 1, vamos lançar uma skin ganhadora do evento de votação na roleta mágica. A Muto 1, algum tempo atrás, ela fez um evento no qual a gente votava em um herói ali para ganhar uma skin Legend, e, obviamente, o ganhador foi o Granger, beleza. Players, ok. Muto 1, a skin está bonita, né, players, está bem legal. Aí, o chefe lá da Muto 1. Então, que tal a gente lançar ela em um evento semelhante ao evento das skins Collector, só que mais caro ainda, velho, porque para quem não sabe, para pegar uma skin Collector, é uma grana lascada, é R$200, R$300, R$400, velho. E agora, para pegar essa skin aqui, então, se você já tem a sua linda pedrinha da roleta mágica, simplesmente você vai ter que fumar a sua pedrinha, cheirar, estocá-la onde você quiser, ou enfiar aonde você quiser, porque de nada ela vale, porque essa skin Legend vai vir através de um evento de última hora, cara. Não é que a Muto 1, há um mês atrás, falou, ó, a skin Legend do Granger, galera, vai vir através de um evento onde vocês vão ter que gastar muito mais dinheiro. Não, não, mano, é o Majin Buu fode todos eles. Basicamente é isso, mano, a Muto 1 deu uma aqui de Majin Buu, deu uma de Babidi, e quer foder os humanos da Terra, principalmente do Brasil, né, mano, que a gente vive num país aí onde o trabalhador ganha pouco, os preços do Mobile Legends são extremamente caros, e a Muto 1, basicamente, nos 45 do segundo tempo, pega um grande, grosso braço e soca na comunidade sem escrúpulos algum. Não, na moral, velho, vou falar pra vocês, mano. Mano, Mobile Legends, velho. Ah, velho, é muito triste, mano, muito triste, galera, beleza? Então isso daqui é o cúmulo do absurdo, e ainda não se sabe se depois que acabar esse evento, se a skin vai lá pra roleta mágica, pra lojinha. Só que vale lembrar que a Legend da Leslie, ela também foi de evento há muito tempo atrás, e ela basicamente não tem como pegar através da pedrinha mágica, né? Então, aqui, ó, o Kaisa aqui é uma opinião do Noah, né, o dono da página. Pois é, desde o início, apontei a ser que essa skin provavelmente viria no evento, mas eles colocaram ela na roleta mágica por um dia, e antes de lançar, mostra que realmente vem via evento. Pior que nem se sabe, posteriormente, se ela vai entrar na lojinha, né? De acordo com o pessoal relevante, após o evento, ela deve entrar na roda mágica, mas não está 100% confirmada. Mas assim mesmo, cara, isso daqui é uma forma de quê? Por exemplo, vamos supor que ela vai entrar na loja mágica daqui a um mês, beleza. Mas o que ela faz? Ela tortura a comunidade, ela tortura as pessoas ansiosas, as pessoas que têm ali um distúrbiozinho, né, de... Não, um distúrbiozinho de aguentar, como eu posso dizer, novidade. Pessoas que têm ansiedade, que querem a parada, logo que ela faz, ela tortura, ela gira uma chavezinha no seu cérebro e fala compra, 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 cara. É um absurdo, né, galera? Sendo que o League of Legends lançou recentemente, as skins no League of Legends são infinitamente mais baratas, aí que que a Mutum, a Mutum, olha assim e fala, ora bolas, vamos entrar na concorrência com o League of Legends e aniquilá-los. Não, vamos foder a nossa própria comunidade e tirar cada vez mais o pouquinho de amor que a gente tem pelo game, porque o game é gostosinho e pipipi, popopo. Cara, velho, é muito frustrante, mano. Muito mesmo. E outra coisa, galera, muitas pessoas vão fazer videozinho falando que comprou, que, nossa, eu gastei, não sei o quê. Vocês vão ver post no Facebookzinho, vocês vão ver postzinho no YouTube, mas, cara, todos os canais brasileiros, todos, eu diria todos, talvez, eu acho que o Ornode não, o Ornode gosta de comprar skin, mas eu acho que ele não. Mas tirando o Ornode, todos os outros canais que compraram essa skinzinha, ou canais, quando eu digo, galera, é no YouTube ou é no Facebook, eu sei que muito criador de conteúdo é do Facebook, e mostrar lá, nossa, adquiri a skin, quanto eu gastei, ó, vale a pena comprar a skin, comprem a skin. Eles, basicamente, estão ganhando a skin da Mutum, estão ganhando diamantes da Mutum para eles comprar, e para eles fazerem conteúdo incentivando, e dá aquela chavinha na sua cabeça para fazer você comprar e gastar aí nada mais, nada menos que 300, 400, 500, 600, 700 reais, até onde se sabe, né, velho, porque a gente sabe que eventos da Mutum tudo gira em torno de 300 a 700 reais, mas vai saber, lembra, né, para quem é mais antigo no game, os eventos do The King of Fighters lá atrás, o Winter, velho, uma vez chegou a gastar 1.500 reais para pegar a skin K do Gussion, cara, então não se sabe se essa skin pode chegar a esses valores abusivos, velho. Eu, galera, sinceramente não sei se eu vou pegar, eu tenho um canal, galera, mas é diferente, galera, eu tenho um canal, eu não ganho nada na Mutum, nem vou ganhar isso daqui, se eu for comprar, eu vou comprar com o meu dinheiro, mas eu vou comprar skin para fazer entretenimento para o meu canal, galera. Mas, cara, serão, se você está pensando em comprar essa skin, agora eu vou te dar uma luz, eu também não estou ganhando nada de nada, eu estou falando aqui como uma pessoa que cria conteúdo, que troca ideia com vocês quase todo dia em live, que gosta de trocar ideia, e, galera, essa é a minha opinião, cara, eu não sou o senhor da verdade, não tem problema nenhum você discordar de mim, não tem problema nenhum você estar do lado da empresa, cara, tranquilão, beleza? Mas caso você aí, pequeno gafanhoto, pense em gastar dinheiro nesses eventos absurdos e patéticos da Mutum? Vamos só dar mais uma olhadinha aqui para lá. Aqui, ó, isso aqui é os comentários da galera, ó. Acabou com o meu dia. Sabe se essa skin do Jawa é outro assunto, né? Desistir ontem desse jogo, é muita falta de noção dessa empresa. F para os Mangrangers. A página deveria fazer uma publicação, um edit para os Mangrangers reclamar no saque. Galera, vamos reclamar? Vou deixar aí na descrição, eu vou deixar o Facebook oficial da Mutum aqui no Brasil e eu convido vocês a irem lá. Vamos no post que estiver lá, mano. Se reúnem, galera. Reclama, fala vocês são inescrupulosos, vocês são um absurdo, vocês são os peças, filha da peça, tá ligado? Vamos reclamar, galera. Porque o que a Mutum faz é um absurdo, cara. É o que eu falei, se ela tivesse dito há meses atrás, beleza, mas, cara, sabe, mudou o bagulho hoje, galera. Mudou o bagulho hoje. Ontem, dia 21, essa bendita, dessa empurricinha maravilhosa, mano, que só faz evento maravilhoso, mano, tava na roda mágica, até ontem. E hoje, dia 22, essa arrombada mudou o bagulho, velho. É um absurdo, mano. Eu tô puto mesmo, porque eu pretendia pegar skin, como eu disse, se eu gastasse a Lentor de 50 conto, eu pegaria skin e ficaria de boa. Mas não vai, consegue, né? Mas não consegue, né? Então, vamos lá. Cara, ainda bem que nós jogamos de grade, porque eu não tô dando... Enfim, aqui, ó, uma sacanagem. Tava esperando faz tempo, é o que eu falei, velho. É a questão, não é a questão, a questão, velho. A questão é mudar de última hora, cara. Nossa, mano. Mas isso é coisa de... Isso é coisa de pessoa do mais baixo nível que existe, mano. Isso é louco, rapaziada. Enfim, né? Tinha... Olha lá. Meu Deus, seria a minha primeira Lentor que eu pegaria numa roda mágica. Valeu, Mutum. Aí, tem muita gente. Olha lá, o jogo mercenário do Pipi. Enfim, aqui, ó, existe um... Olha lá. Skin Legend de Giritor de 22 mil diamante a 34 mil. Enfim, tem muita gente aqui que, através da página, né, está revoltado, assim como eu. E aqui, eu quero dar uma alternativa pra você, caso você seja mais iniciante no game, ou coisa do tipo. Cara, não, não comprem essa skin. Cara, só se você é rico, se você tem grana, beleza. Não tem problema nenhum. Dinheiro é seu, você faz. Mas pra você que, assim, é mais pobre como eu, assim, você que trabalha, conquista o seu dinheirinho, paga umas contas, sobra um dinheirinho legal ali pro seu lazer, galera, pelo amor de Deus, velho, sei lá, mano. Você quer gastar com entretenimento? Guarda pra comprar um Play 4, pra jogar um Call of Duty Warzone, tá ligado? Pra jogar um Fortnite, compra um PC, apesar que o dólar tá meio alto, tá meio ruim pra comprar essas coisas. Mas é bem melhor do que você comprar uma skinzinha, porque agora que vem a minha dica, cara. Essa daqui é uma página, aqui, ó. Troca e venda de contas de MobileLess, tem 8 mil membros, beleza? Eu já falei dela aqui no canal, algumas vezes. Eu não ganho nada pra falar isso, eu tô falando aqui porque, ó, eu quero mesmo, é o seguinte, galera. É, ó, tem aqui o NoobTube, por exemplo, o NoobTube tá aqui, que é criador de conteúdo também, enfim. E o que que você faz? Eu vou pegar uma conta de exemplo pra gente. Aqui, ó, o cara tá vendendo essa conta por 60 reais, galera. Tem 58 heróis, tem um embleminha ali, level 60, tem umas skinzinhas e tudo mais. E por 60 conto, você compra essa skinzinha, por exemplo, se você é iniciante, vale mais a pena comprar uma continha, quem sabe, se for do seu agrado, você, você aqui, negocia com o cara. Tá vendo essa Karen? Essa moça aqui, ela é administradora do grupo. Aí o que que você faz? Você vem aqui, eu acho que é em membros, né? Você vem aqui em membros, beleza? Aqui tem os administradores e os moderadores do grupo, você chama um deles e fala, olá, tudo bem? Eu estou afim de comprar a conta tal, tem como você fazer um intermediário pra mim? Aí o que que você faz? Por exemplo, aquela conta lá não era 60 contas, galera? Aquela conta era 60 reais. E vamos supor que você dá mais 10 reais ali pra, pra Karen, por exemplo, essa moça fazer o intermediário pra você, entendeu? Nossa, eu odeio mexer no Facebook, velho. Então, por exemplo, essa conta aqui, aquela de 60 reais sumiu porque o cara acabou de possar essa daqui. Ah, enfim, essa outra conta, calma aí, vamos ver se essa conta é legal também. 300 reais, mas intermediário pra hoje, não, essa daqui é meio ruim. Mas olha essa conta aqui, galera, exemplo, tem a skin épica do X-Borg, que é essa daqui, certo? Tem a Legend do Alucard, continha cheia de skins épicas, zodíquos e limitadas, efeito de recalco, eliminação e muitas bordas. 250 reais mais o intermediário, intermediário, galera, é quando você, por exemplo, 250 reais, certo? E você dá mais 25 reais pra Karen, por exemplo, que é ou pra algum administrador. Aí o que o administrador faz? Ele vai pegar o seu dinheiro, você vai dar pra Karen o dinheiro, ela vai guardar na conta dela. Essa conta aqui, o dono dessa conta aqui, a Ana, vai passar a conta dela pra Karen. A Karen vai ter a conta e o dinheiro, certo? Tá tudo ok? Ela tá com todos os e-mails, tudo certinho da conta, tudo ok? Tá com o dinheiro? Ok. Aí o que que ela faz? Ela te passa a conta, você loga, lê o seu e-mail, põe o seu Facebook, tudo certinho, e dá o dinheiro pra pessoa. Pronto, 100% seguro, cara. Então, galera, com 250 reais, você tá levando aqui uma conta, que tem, eu acho que todos os emblemas full, todos os emblemas, galera, sabe? Emblemas que demoram anos deixar full, skin legend, ó, 195 skins, estátuas, praticamente todos os heróis, pipipip, popó, por 250 reais, galera. Sendo que com 250 reais, quando lançou, você não comprava nem essa skin épica aqui, velho. Você não compra a Legend do Alucard, aqui, ó, tem a Kula, você não comprava a Kula com 250, você não comprava essa, você não comprava, nenhum, tá ligado? Então, pra você que é mais iniciante, cara, vale muito mais a pena você entrar no grupo. Lembrando, galera, lembrando, botem na sua cabeça, só compre conta, se você for usar, ou usar administradores do grupo, como intermediário. Porque senão, você vai ser roubado, cara. Tá bom? Isso acontece muito. Então, galera, utilizem os administradores como intermediário, tá bom? Caso vocês tenham interesse, de pegar esse grupo, eu também vou tentar deixar aí nos comentários, vão na descrição, o link do grupo, firmeza? Vamos ver uma outra continha legal aqui, ó, uma conta aqui com vários top BR fáceis pra pegar, pipipi, papapá, vamos procurar uma conta mais louca aqui, ou essa daqui, conta com 80 heróis, 130 skins. Aqui, o cara pensando que é skin, porque ele já tem quase uma pedra, mas a skin Legend do Ranger moiou, né? Pra se comprar dos skins zodíacos, pipipi, épocas de roleta lá, tem a época da Odete, por exemplo, tal, o cara tá pedindo 200 reais, Ah, essa daqui eu cheguei a ver, tá da hora essa, hein? É... É do mesmo cara? É do mesmo cara, se for, ou ele, às vezes o cara tem mais de uma conta também. Ó, a conta tem skin collector do Granger, tá? Do Jawhead, da faixa, do Badang, Legend do Gússio, anual da Carrie, 75 heróis, emblemas quase full, galera, mano, mano, Lightborn, zodíacos, mais 10 épocas de... O cara tá pedindo 390, cara. Então, ao invés de você comprar aquela Legend do Granger, que vai lançar um absurdo, você vai ter a Collector dele, que também é muito bacana. Você vai ter a Collector do Jawhead, você vai ter essa da faixinha, você tem essa Legend do... Mano, essa Legend do Gússio, que é a mais louca de todas as Legend, da minha opinião. A do Badang, que eu não gosto tanto, mas, enfim, essa daqui é uma maneira. Uma continha bacana, ó. Uma continha ali, ó, bacaninha. Ó os emblemas. O emblema de Tank Full, o de Mago Full, o de Assassino Full, que são os mais importantes. O de suporte quase full, o de Soldadinho, cara. Uma conta maravilhosa, galera. Aqui ainda tem mesmo estrela do Okufra. Aqui, velho, tem época do Uranus, mano. Época da Mia, Iritel, cara, uma baita conta, diga-se de passagem, por 390 reais, ó. Tem mesmo estrela da Benedetta, cara, M2 do Clint, época da Shang, um absurdo de conta. Ainda tem a Collector do Granger, estes aqui, ó, um monte de skin. Galera, na moral, vale mais... Olha aqui, mano, tem esse monte de época louca, velho. Vale mais a pena você comprar essa conta ou você ir lá e comprar a Legend do Granger, que a Mostum, na sacanagem, lascou a sua comunidade, tá ligado? Então, isso aqui são alguns exemplos. Você vai descendo aqui, ó, o cara querendo 50 contas dessa conta. Lembrando, galera, por mais barato que seja a conta, compre através de intermediário, tá bom? E por aí vai, galera, você vai descendo aí, vai brotando várias contas. Ou se você quer comprar uma conta por 100 reais, você digita lá, fala, quero comprar uma conta por 100 reais, pago o intermediário, você dá 10, 15 contas aí pra Karen ou pra qualquer outra pessoa, caçador, sei lá. Tá ligado? Você pode estimular o preço lá e as contas brotam, mano. Tá dando pra entender? Beleza? Então é isso aí, galera, o meu repúdio ao Mobile Legends, aí o que eles fez, foi mais uma da sacanagem. O Mobile Legends faz muita coisa legal sim, quando faz, eu falo aqui no canal também, mas, cara, é, não, isso daí, cara, eu vou falar pra vocês que isso daí foi muito, nossa, eu acho que foi uma stack, hein, mano, foi uma, pegou uma stack, deu um crel aqui no meu coração, velho. Beleza? Estamos ficando por aqui, galera, gostaria de saber a opinião de vocês, gostaria muito que vocês compartilhassem qualquer coisa aí, sério, eu nem, eu tô até com poucas ideias, tá ligado? Então, cara, aqui, minhas redes sociais, galera, eu criei um Facebook pro canal, tem um Instagram, tá tudo aí na descrição, é, é isso aí, rapaziada, firmeza, é nóis, valeu!